Minha cachorra atacou meu perseguidor após ele invadir minha casa, agora minha cunhada diz que minha cachorra é perigosa demais para estar perto da minha sobrinha. Esta é uma história um pouco complicada, mas vou contar. Eu estava em um relacionamento controlador e meio abusivo, quando finalmente terminei há um ano meu ex começou a aparecer em lugares tentando me reconquistar, eventualmente isso se transformou em perseguição, ele aparecia no meu trabalho, e passou a esperar do lado de fora depois de ser banido, deixava bilhetes no meu carro quando eu estava no supermercado, deixava flores na minha casa e depois colava bilhetes raivosos na minha porta ao me ver jogá-las fora e escrevi e-mails e cartas obsessivas e estranhas, tive que mudar meu número de telefone três vezes, o comportamento dele escalou e se tornou o mais assustador e ameaçador, em um incidente ele começou um pequeno incêndio na minha entrada, mas a polícia não conseguiu provas suficientes para ligá-lo ao ato, depois disso instalei câmeras no meu jardim, antes só tinha nas portas, fiquei horrorizada ao saber que a polícia não podia fazer nada até que meu perseguidor fosse pego cometendo algo ilegal como invadir minha casa, mas neste ponto eu poderia estar sem vida, decidi que não passaria o resto da minha vida esperando o pior, então comprei uma arma de fogo e uma licença para porte oculto, fiz cursos de autodefesa e comecei treinamento de força, também pensei em adotar um cão de ataque, mas após gastar tanto em outras formas de proteção eles eram muito caros, então fui ao abrigo local e adotei o cachorro mais assustador e bravo que encontrei, foi aí que Thor entrou na minha vida, ele é um bulldog americano de 45 kg, parece que vai arrancar sua garganta a primeira vista, mas é basicamente um urso de pelúcia gigante, ele ama todas as pessoas que conhece, é incrivelmente doce e gentil com minha sobrinha de 4 anos, gosta de outros animais e até ama o carteiro, aceitei que ele provavelmente não faria nada para me proteger do meu perseguidor, mas não importava tanto pois ter um cachorro tão grande me deu muito mais confiança, levei Thor para todos os lugares possíveis e estava treinando para ser um animal de apoio emocional, para poder levá-lo a lugares comigo, no mês passado acordei no meio da noite com Thor choramingando, estava sonolenta e achei que ele precisava sair para fazer suas necessidades, então levantei da cama e abri a porta, nesse momento o alarme da casa disparou e logo depois eu estava cara a cara com meu perseguidor, comecei a gritar e corri para pegar minha arma, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa Thor atravessou o quarto em modo de ataque total, minha memória desse momento é meio nebulosa, mas havia Sandy por toda a minha sala e me lembro que meu perseguidor conseguiu fugir, momento em que Thor o perseguiu para fora e depois voltou para mim, quando a polícia chegou disseram que Thor foi um herói que provavelmente salvou minha vida, não quero detalhar o que encontraram no carro do meu perseguidor após capturá-lo e estou um pouco tremendo enquanto digito isso, mas tenho certeza de que ele estava planejando me levar para algum lugar e acabar comigo, parece que ele vai ficar preso por muito tempo, então meu pesadelo acabou, quase todos na minha vida acham que Thor é um herói, exceto minha cunhada, ela e meu irmão tem uma filha de 4 anos, a que mencionei antes, e ela diz que não quer mais Thor por perto dela, ela diz que como Thor já atacou no passado, ele poderia fazer isso novamente, então não é seguro tê-lo por perto de crianças, a maneira como ela fala isso me deixa muito irritada porque Thor não atacou sem motivo, ele viu um estranho invadir sua casa, ouviu sua dona gritar de terror e reagiu para defender a mim, a ele mesmo e a casa, nada disso me parece perigoso para crianças, a menos que minha sobrinha também vai invadir minha casa e me ameaçar, esta questão também é muito emocional para mim pois Thor não é apenas um cachorro, ele é meu refúgio, meu herói, aquele que me protegeu e me manteve segura quando mais ninguém podia, além disso, desde que isso aconteceu minha ansiedade aumentou significativamente e não consigo ir a lugar nenhum sem Thor, mal saio de casa, pago para pegar minhas compras no supermercado em vez de entrar pois sei que Thor não é permitido lá dentro, e todos os meus amigos sabem que se Thor não for bem-vindo em suas casas eu também não vou, embora eles possam vir a minha casa quando quiserem, estou realmente passando por um momento difícil e estou trabalhando com um terapeuta para superar isso, mas preciso muito do apoio do meu irmão e da minha cunhada, acho que minha cunhada pensa que estou apenas fazendo birra e por isso não deixo o cachorro em casa e vou visitá-lo sem ele, não sei como explicar a eles que o medo não desapareceu só porque meu perseguidor está na prisão, na verdade, está muito pior do que antes, já sugere que eles venham a minha casa e eu coloque Thor na caixa de transporte, mas isso não foi suficiente para ela, o que posso fazer para ela entender melhor a situação? Atualização, não quero ser vista como alguém frágil e estou feliz que a maioria das pessoas não me vê dessa maneira, lendo os comentários de todos tive esse momento em que pensei, sim, eles estão certos, eu quase fui arrastada para fora de minha casa e perdi minha vida há poucas semanas, quem são essas pessoas para dizer como eu devo agir? Isso foi muito bom e eu realmente apreciei, de qualquer forma, a conclusão a que cheguei aqui, embora minha cunhada tenha todo o direito de proteger sua filha, ela agiu de uma forma que me desrespeitou, tanto como amiga quanto como vítima de um ataque violento muito recente. Ambos os meus pais e os pais dela moram por perto e cuidam da minha sobrinha frequentemente, ela e meu irmão poderiam facilmente ter deixado minha sobrinha com eles e vindo me visitar, provavelmente teria passado um bom tempo até eu perceber que minha sobrinha não estava mais vindo, momento em que eu estaria em um lugar melhor e mais compreensiva de que ela se sentia desconfortável com sua filha perto de Thor. Independentemente do que algumas pessoas disseram sobre como minha cunhada e meu irmão não me devem nada e toda a lealdade deles é para com a filha, simplesmente não penso assim. Éramos muito próximos antes disso acontecer, eu sempre estava lá para eles e literalmente mudava planos para cuidar da minha sobrinha se meu irmão e minha cunhada precisassem de uma noite só para eles. O mínimo que eles poderiam ter feito por mim depois que eu quase fui sequestrada e perdi a vida é tentar encontrar algum compromisso, passamos de nos ver três vezes por semana para praticamente não nos vermos mais. Mesmo que eles não estivessem confortáveis com o cachorro na caixa de transporte, eles poderiam facilmente ter deixado a filha com os avós por algumas horas para que eu não me sentisse completamente isolada. Eu também tenho um quintal, então eles poderiam ter vindo com ela e todos poderíamos ter passado um tempo juntos lá fora enquanto Thor ficava dentro de casa. Estive chateada com isso por um tempo, mas não tinha certeza se estava certo em ficar chateada até que muitas pessoas ecoaram esse sentimento, então eu agradeço. Convidei meu irmão e minha cunhada para virem. Prometi que seria apenas uma ou duas horas e insisti para que deixassem minha sobrinha com meus pais, e tentei expor tudo isso sem ser confrontadora ou agir de maneira insensível. Para minha surpresa, meu irmão e minha cunhada não tinham real compreensão de que eu estava passando por um momento difícil. Eles pensavam que eu estava basicamente bem e que tudo na minha vida estava mais ou menos voltando ao normal agora que meu perseguidor estava na prisão. Não entrei em detalhes no meu post anterior, mas durante o ano em que fui perseguida trabalhei muito para não demonstrar muitos sinais externos de medo, até brinquei sobre ter um perseguidor. Eu sabia que as pessoas não queriam estar sempre com alguém que falava constantemente sobre algo ruim que estava acontecendo em sua vida, e eu não queria ser aquela pessoa que estava perpetuamente em crise. E mais do que isso, eu simplesmente não queria estar sempre pensando e falando sobre ter um perseguidor, eu queria não pensar sobre isso o máximo possível, então acho que posso ter parecido não afetada por toda a situação. Não tenho certeza se acredito totalmente que eles não sabiam que eu estava passando por algo traumático e que isso estava afetando enormemente meu estado mental. Quer dizer, comprei uma arma e paguei por treinamento tático, instalei um sistema de segurança em casa, comecei a participar ativamente de aulas de autodefesa e treinamento de força, coisas que anteriormente não me interessavam. Mesmo que eu não estivesse andando por aí dizendo a todos o quanto estava assustada, acho que qualquer um poderia perceber. Além disso, quem simplesmente ignora ter sua casa invadida no meio da noite? Parece loucura e eles não parecem tão emocionalmente desatentos a ponto de pensar assim, mas tanto meu irmão quanto minha cunhada pediram desculpas por serem insensíveis, e quando pressionei minha cunhada sobre por que colocar o cachorro na caixa de transporte não era suficiente, ela acabou cedendo e disse que estaria bem. Provavelmente ajudou que durante todo o tempo em que estiveram mató e estava dormindo e roncando alto em sua caixa. A parte paranoica em mim está convencida de que eles simplesmente não querem lidar comigo em um estado frágil, inventaram uma desculpa sobre meu cachorro e agora vão criar outra desculpa para não me verem. Os convidei para jantar daqui a alguns dias e eles aceitaram, então acho que vou ter que esperar para ver o que acontece. Não posso deixar de enfatizar que eles eram meus melhores amigos e estou desolada por não ter tido o apoio deles. Tenho tentado contar mais com meus amigos agora, e felizmente todos têm sido muito solidários. Sou realmente sortuda por isso ter acontecido durante a pandemia porque ninguém está frustrado comigo por eu basicamente ter me recusado a sair de casa por um mês. Eles estão todos perfeitamente felizes em pegar comida para a viagem e vir assistir TV comigo pela quinta noite seguida. Em outras notícias, ontem deixei meu cachorro em casa e dirigi sozinha ao redor do meu quarteirão, eu estava tremendo o tempo todo, mas consegui. Continuo tentando me lembrar de que passei um ano inteiro lutando, mesmo estando absolutamente aterrorizada, mas não posso simplesmente desistir agora que estou tão perto de retomar minha vida. Próximo relato. Descobri aos 17 anos que minha irmã de 35 é na verdade minha mãe. Minha irmã não estava muito presente durante minha infância porque estava na faculdade e depois na escola de medicina. Ela nos visitava em feriados e finais de semana quando não estava ocupada. Sempre que vinha, passava muito tempo comigo, me levava para lugares, comprava coisas para mim e me dava conselhos quando eu precisava. Eu sempre senti que podia contar qualquer coisa para ela sem ser julgado. Ela nunca se deu muito bem com nossos pais e eu nunca soube o motivo, mas eles discutiam frequentemente e sempre havia muita tensão entre eles. Meus pais eram muito amorosos e nos dávamos bem, então não havia problemas nesse aspecto. Quando ela começou a namorar seu atual marido passou a me dar menos atenção e as visitas diminuíram. Há 5 anos ela se casou com ele. Eu não gosto nada dele. Ele se comporta como um universitário maturo e está sempre me provocando ou dizendo bobagens. Nunca sabe se portar de acordo com a situação. Já falei com minha irmã sobre isso, mas ela diz que é só o jeito dele de se relacionar com as pessoas e que ele tem boas intenções e é uma boa pessoa. Ele tem sido um incômodo há 5 anos e justo quando eu estava prestes a dar uma chance a ele. Ele estragou tudo. Minha irmã e seu marido vieram jantar conosco há 2 dias e ficaram para dormir porque moram a 2 horas de distância, ele viu isso como uma oportunidade para beber o quanto quisesse. Ele já é insuportável sóbrio, então bêbado fica ainda pior. Minha irmã e eu estávamos colocando a conversa em dia, já que fazia tempo que não nos víamos e eu estava contando que gostaria de seguir na área médica como ela. Então o marido dela interrompeu dizendo que era ótimo eu querer seguir os passos da minha mãe. Minha mãe nunca trabalhou na área médica, então fiquei confuso e achei que ele estava apenas sendo tolo, mas o rosto da minha irmã ficou pálido e meus pais ficaram em silêncio. Olhei para minha irmã e percebi que não era apenas um comentário tolo, me tranquei no meu quarto e não saí até o dia seguinte. Houve muita discussão e eu acabava de descobrir algo enorme, então não queria lidar com isso. Quando finalmente decidi sair do quarto, vi que minha irmã estava sentada do lado de fora da porta e aquele idiota tinha ido embora. Perguntei a ela o que estava acontecendo e disse para não mentir para mim, ou eu nunca mais falaria com ela. Ela me contou que engravidou no último ano do ensino médio e o cara cortou todo o contato com ela. Ela queria me manter e nossos pais a apoiaram totalmente, ela descobriu que havia entrado na universidade dos seus sonhos, mas teria que escolher entre a escola e me criar. Ela não conseguiu escolher, então decidiu ficar com os dois, conversou com nossos pais sobre isso e o plano era eles cuidarem de mim enquanto ela estudava, e quando pudesse ela me levaria de volta. Eu deveria crescer sabendo que ela é minha mãe, mas como estava sempre ocupada e estressada, achou que não conseguiria lidar com a maternidade. Nossos pais perceberam que ela estava se afastando, então me adotaram e me criaram como filho deles. Ela disse que era jovem e ingênua na época, então concordou com a adoção. Ela pensou várias vezes em desistir da faculdade e me levar de volta, mas achou que eu estaria melhor sem ela como mãe. Com o passar dos anos ela viu menos razões para me contar já que eu estava bem e sendo bem cuidado. Ela começou a chorar e me disse que se arrepende da decisão e quer ser minha mãe, mesmo eu estando quase adulto, e quer começar de novo como mãe e filho. Eu disse a ela que pensaria sobre isso e então ela foi embora. Fui falar com meus pais. Eles me disseram que fizeram tudo por mim porque me amam e que eu não sou obrigado a ir embora agora que sei a verdade. Disseram que as coisas não precisam mudar se eu não quiser. Parecia mais que eles não queriam que as coisas mudassem. Sinto que minha vida toda é uma mentira. Sei que fui bem cuidado e não quero parecer ingrato, mas fui enganado a vida inteira. Não consigo me ver chamando minha irmã de mãe e vivendo como se tudo estivesse bem. Meus pais são quem me criou. Como eu poderia simplesmente deixá-los assim? Por outro lado, se eu não decidir ir com minha irmã, ela pode se sentir rejeitada ou pensar que eu a odeio, e depois de 17 anos, ela pode realmente desistir de mim. Estou dividido e me sentindo traído. Não acredito que descobri isso por causa daquele imbecil. Isso me deixa ainda mais irritado. Sinto que tenho que escolher um lado e não sei como fazer isso, eu só queria fugir e esquecer tudo isso. Todos estão deixando a decisão nas minhas mãos e eu nem sei o que quero para o café da manhã em um dia bom. Como posso abordar isso sem machucar todo mundo? Próximo relato. Pais exigentes pedem ao garçom para desligar as TVs como punição em restaurante movimentado. Recentemente passei férias em uma casa de praia com meus avós, tia, tio e primos. Minha tia e meu tio têm três filhos, Elise de 10 anos, Liam de 8 e Trevor de 6, e seguem um método conservador de educação, permitindo apenas uma hora de uso de telas por semana para cada um. Eles não possuem eletrônicos pessoais, o que considero razoável, mas minha criação foi diferente. Recebi um iPad aos 8 anos e um celular aos 11. Agora na adolescência não uso muito celular, mas o suficiente para incomodar um adulto conservador. Deixei Elise e seus irmãos jogarem Minecraft por uma hora no meu iPad, e quando meu tio descobriu ficou furioso. Ele me chamou de má influência e primo irresponsável, e avisou as crianças que se olhassem para uma tela seriam mandados para casa, ignorando o fato de estarmos de férias de verão. Ele agiu de forma exagerada. Não pude mostrar uma foto do nascer do sol que tirei naquela manhã, já que era tempo de tela, e eles nem podiam passar por mim quando eu estava com o celular, pois o pai superprotetor interceptaria. Durante a proibição de telas fomos jantar em um restaurante com TVs ao fundo. Os pais superprotetores disseram às crianças que se seus olhos sequer passassem pela TV seriam mandados para casa. O pai chamou o garçom e pediu para desligar as TVs pois seus filhos se comportaram mal, e não mereciam ter isso em sua presença. O garçom o olhou estranhamente e disse que verificaria, o que significava não, e voltou para a cozinha. O pai insistiu e o garçom explicou que por haver outras pessoas no restaurante, não poderiam desligar o sistema de entretenimento só para eles. O pai ficou irritado e tentou fazer a família ir embora, mas já havíamos recebido nossa comida, então recusamos. Ele permaneceu furioso enquanto a mãe assegurava que as crianças não olhassem para as telas. Essas pessoas são extremas, difícil acreditar que sou parente delas, eu só queria jogar Minecraft com meus primos. Próximo relato. Você é velho demais para ver o Papai Noel. Certo, aqui vai um pouco de contexto, tenho 20 anos, sou judeu e trabalho em uma loja de brinquedos no shopping local. Então, a atração Tire Sua Foto com o Papai Noel fica bem em frente à loja de brinquedos onde trabalho, o que faz sentido. As crianças podem explorar enquanto os pais esperam na fila, os pais podem procurar ideias de presentes enquanto os filhos esperam, todos podem entrar juntos depois de tirarem suas fotos e etc. Isso aconteceu hoje por volta das 11 horas. Eu estava trabalhando na loja de brinquedos e meu chefe me avisou que eu poderia fazer uma pausa, então aproveitei. Tinha cerca de 30 minutos livres e não estava com muita fome, mas ao passar pela atração do Papai Noel vi que quase não havia fila já que era um dia de semana no meio do dia, a maioria das crianças estava na escola e a maioria dos pais trabalhando. Então, como sou adulto e não comemoro Natal, pensei que uma foto minha no colo do Papai Noel seria um presente engraçado para dar a minha família. Entrei na fila. Havia uma família com seu filho vendo Papai Noel. Um garoto na minha frente pouco depois uma família que chamarei de família exigente, com pais e filhos. Todos pareciam muito simpáticos no início, conversamos um pouco enquanto esperávamos, perguntei às crianças o quanto estavam animadas para ver o Papai Noel e etc. A família à minha frente se vai, e pensando bem, acho que a mãe começou a perceber que eu não era apenas um irmão mais velho, mas estava lá por mim mesmo. A família se vai. Eu falo com o famoso santo sobre o que eu queria para o feriado que não comemoro, e tiro minhas fotos. Volto para o trabalho e bato o ponto pois mesmo sem a fila, só esperar por duas famílias e pegar as fotos impressas e pagar tomou a maior parte do meu intervalo. Alguns minutos depois a família anterior entra na loja, as crianças vão ver os brinquedos, eu dou um amigável. Oi de novo. E recebo um. Olá. Bem frio da mãe. A loja também não estava muito movimentada dada a hora do dia e o dia da semana, então enquanto eles olhavam eu mostrava aos meus colegas de trabalho e ao meu chefe as fotos que tirei, e a mãe se aproxima irritada como se eu tivesse estragado completamente o momento dela. Karen exigente. Desculpe, mas acho muito rude e imaturo fazer meus filhos esperarem mais tempo só por uma brincadeira. Não havia espera, pelo menos não para ver o Papai Noel. Você é velho demais para acreditar nessas bobagens. Lembre-se, seus filhos eram as únicas crianças na loja e ela estava gritando. Eu nunca acreditei nisso, não comemoro o Natal. Um pouco mais baixo, porque sou capaz de ser cortês. Kevin exigente. Bem, isso é mais um motivo para você não estar lá. Você está estragando para todo mundo. Bem, não importa muito. O Papai Noel disse que estou na lista dos bons, e a palavra dele é lei. Eu estava claramente brincando com eles o tempo todo. É um mecanismo de defesa estranho que uso para escapar de conflitos sendo engraçado. Bem, Deus diz que você vai arder no inferno seu. Sou judeu. Nós não temos inferno. Isso não é totalmente verdade. Não sou muito religioso, mas sei que algumas vertentes do judaísmo dizem que não temos um inferno. Outras acreditam que é mais uma coisa temporária onde você passa um tempo espiando e depois vai para o céu. Eu estava apenas usando a melhor resposta que pude pensar. Meu chefe. Tudo bem. Vou precisar que você saia se continuar a assediar meu funcionário. As crianças voltaram para encontrar os pais. Uma perguntou se podia pegar uma das bengalas de doce que temos no nosso balcão de caixa. A mãe disse não. Eu disse que eram grátis e para pegarem. Ambas as crianças pegaram uma bengala de doce porque doce grátis certamente supera a palavra da mãe delas, o que é na verdade um pensamento assustador sem contexto. A mãe me olhou furiosa, me chamou de um nome que rima comporta enquanto saíam, e eu apenas sorri e disse um alegre. Feliz Natal. Meu chefe e colegas ainda estão rindo disso comigo enquanto escrevo isso. Próximo relato. Inventei uma história horrível para fazer com que uma Karen arrogante e seu filho me deixassem em paz sobre minha condição de pele. Nos últimos anos, eu, um homem de 29 anos, desenvolvi vitíligo pelo corpo, o que se tornou bastante evidente em minhas mãos. Para quem não sabe, vitíligo é uma condição de pele na qual as células brancas do sangue atacam a melanina, o pigmento da pele, causando perda de cor, tem uma pele naturalmente morena, o que resultou em manchas brancas bem visíveis nas mãos. Minha família, principalmente meu irmão e meu pai, ombou de mim várias vezes por causa dessa condição. Como resultado, fiquei inseguro quanto às manchas e comecei a usar um corretivo para tatuagem para cobri-las. Certo dia, quando estava saindo para o trabalho, esqueci de passar o corretivo, um dos lugares que costumo visitar é uma cafeteria local antes de ir trabalhar. Enquanto estava na fila, uma criança de uns 9 ou 10 anos se aproximou e disse, Eca, o que há de errado com suas mãos? Ignorei inicialmente porque achei grosseiro. Mesmo sendo criança, minha mãe sempre me ensinou desde pequeno a não encarar, apontar ou criticar as condições das pessoas, principalmente porque nunca sabemos como elas as adquiriram. Depois de ignorá-la, a criança perguntou novamente o que havia de errado com minhas mãos. Cedendo disse que estava desconfortável em falar sobre isso e pedi para não perguntar novamente me virando de costas. Sei que poderia ter usado isso como um momento educativo, mas não sinto que seja minha responsabilidade educar os outros sobre como serem pessoas decentes ou sobre minha condição de pele. A criança não gostou da minha resposta, e foi aí que a Karen se envolveu. Querido leitor, deixa eu te contar, sempre achei que essas histórias de pais arrogantes e pessoas rudes fossem exageradas, que ninguém poderia ser tão insensível, mas após essa interação minha opinião mudou. Ela chamou minha atenção com aquele temido. Com licença. E eu sabia que vinha problema. A conversa foi assim. Meu filho perguntou o que há de errado com suas mãos, o mínimo que você poderia fazer é contar a ele o que aconteceu. Senhora, não me sinto confortável falando sobre isso, não preciso contar nada ao seu filho. E por que não? Se você não quer que as pessoas perguntem sobre sua deformidade deveria usar uma luva. Agora vou perguntar de novo, o que há de errado com sua mão? Pessoal, foi nesse momento que fiquei furioso, porém, mantendo minhas emoções sob controle disse calmamente. Eu sofri um terrível acidente no qual minha mão ficou desfigurada, foi tão grave que quase perdi a mão, cada mancha branca que você vê é uma cicatriz de onde osso, sangue, músculo, tendões etc, estavam expostos. Perdi muito sangue e quase perdi a vida no acidente, tive sorte de salvar minha mão, mas ficaram cicatrizes. Embora isso tenha sido inventado na hora, achei que ser o mais gráfico possível talvez ensinasse a ela e ao filho a lição de deixar as pessoas em paz, especialmente depois de já terem dito que não se sentiam confortáveis falando sobre isso. Ela literalmente ficou chocada com minha história, e quando terminei estava pálida. Então pegou o filho e saiu rapidamente da fila. Próximo relato. Karen exigente pede à enfermeira que me faça cobrir minha tatuagem que está assustando seu filho adormecido. Estou na sala de espera do pronto-socorro e uma Karen exigente entra com seu filho gravemente doente que está profundamente adormecido em seus braços. Estou usando uma regata e tenho uma tatuagem temática de A Viagem de Shiro no meu braço superior. Já estou aqui há duas horas e a Karen não para de olhar para mim suspirando, fazendo caretas e dando olhares feios. Não tenho interesse em interagir, então continua ignorando. Finalmente ela aborda uma enfermeira e diz. Você precisa dizer aquela pessoa para cobrir aquela tatuagem horrível e ofensiva. A enfermeira olha sem expressão, a Karen continua. Está assustando meu filho, ele está traumatizado. A enfermeira olha para mim, eu a observo pelo canto do olho, ela olha para Karen e diz para esperar do lado de fora ou no carro se tivesse um problema. A Karen continua dizendo que seu filho está traumatizado, agora ele acordou com os gritos dela. Ela avisa a segurança que eu preciso me mover ou cobrir meu braço horrível, ou ela vai chamar a polícia por exposição indecente. Neste ponto todos estão irritados, a segurança diz a ela para se acalmar e sentar ou ir embora. Último aviso. Neste momento estou rindo. Resumindo, ela tentou chamar a polícia, mas já tinha um policial ali, ele deu uma olhada em mim e depois saiu. Disse algo para ela e ela foi embora gritando horrores sobre exposição indecente ao meu pobre filho. Ainda estou na sala de espera. Fim dos relatos. Se gostou das histórias deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.